E ai pessoal beleza? Então estamos de volta com mais um jogo de playstation 2 Peço desculpas ai porque ultimamente meus vídeos tem sido mudo Estou evitando comentários, eu não sou muito bom na parte da comunicação E o foco aqui é game play né, mas tem gente já percebe que tem pessoas que gostam de interagir Vamos ver se eu faço umas lives com interação do pessoal Ultimamente tem andado corrido ai, trabalho, família E até mesmo fazer os vídeos com as crianças aqui Ou mais um jogo de playstation 2 ai Vamos ver o que tem aqui Eu nunca assisti esse seriado, dizem que esse seriado era muito bom né O Nugular Warhead vai detonar em algum lugar sobre esse país NOOOOOO E ainda mais com um prequel exclusivo que te acolhe para a próxima temporada 24, Season 4, apenas hoje Quarta temporada O que tem a oferecer aqui? Câmera Ok Desistência Áudio Vamos melhorar esse áudio aqui Vou botar som alto Wise screen on Toque Sim Câmera Cala Seja Câmera Com Casão Pelo Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, antes de que alguém fale alguma coisa, deixa eu mostrar aqui pra vocês... O jogo... Aqui, junto com a minha coleção embrulhada... Não tinha mostrado antes, a ideia é mostrar antes de começar o jogo, né? Então, vamos embora... Que legalzinho os gráficos, né? Não tem misturação? Ah, tá... Carrega... Isso aqui bate... Isso aqui rola... Estou aqui... 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 Aceler! Aceler! O que é isso? Move up! Hostile spotted. Taking cover. Die! Cut! Hostile down. Following your lead, sir. Hunter, hold position here. Move up! Hostile spotted. Die! Hostile down. Following your lead. Hunter, hold position here. Yes, sir. Move up! It's an ambush! Hostile down. Hostile down. Hostile down. Hostile 27 Шт Hostile bl keer. Hostile 28 Ron folios mouili Eu preciso ficar com a equipe. 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 A equipe está pawada. C.T.U. 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 Federal agent. C.T.U. 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 Eu preciso ficar com a equipe A Hostile spotted Die Hostile down Hostile down Tira Nu Tira 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 You bastard! Hostile down You bastard! Hostile down! Hostile down The ricin is released Could be any minute, we've gotta keep moving Get down, take cover! Hostile down Hostile down Hostile down Hostile down Hostile down Hostile down . 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 Hostile down! Hostile down! We'll have to go this way, sir. Se inscreva no canal. Oh... Fala em seu lead. Die! Hustle down. Hustle down. Move up! Jack, it's Michelle. We have a bomb squad on their way. They're following you in. I copy. Priming Breed's charge. They're all dead, sir. What's going on here? It's the ship's original crew. They must have been killed when the ship was taken over. Up there! It's the bomb! Following your lead. What? Oh... What? Can you defuse this? If not, I need to know right now. I can defuse it. What do you need from me? Nothing. Once I set up, we'll be good to go. CTU O'Brien. Chloe. Chase. I've been given a job by car. Do you think they're onto you? No. No, if they were onto me, I'd be dead by now. These guys don't mess around. Whatever they're working on is something big, and I need to get to the bottom of it. Jack, what's your status? How much longer? I'm starting now. Standby. Starting bomb defusal. With this type of bomb, it should be a case of following the master signal back through its relay paths and shorting out the trigger circuitry. Damn it! Get out! Now! I just need to turn the buttons, is that? With this type of bomb, it should be a case of following the master signal back through its relay paths and shorting out the trigger circuitry. I just need to turn the buttons, is that? Ok, essa é a primeira fase. Só uma vez mais. Caralho! Sai, agora! Ah, tá... Tem que sair daqui. Uau, tem que passar rápido. Tem que sair daqui. Com esse tipo de bomba, deve ser um caso de... Ok, essa é a primeira fase. Só uma vez mais. É isso, eu fiz. Obrigado. A CIDADE NOIS 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 Esses são os planos que você quer. Agora, vamos falar sobre onde eu estou em esta organização. Nós vamos te dizer onde você está, e se você não gostar, você... Eu posso o que? Eu estou trabalhando errands para você por um ano e meio, e eu não tenho nada a dizer para você. Agora, se eu começar a ser cortado, eu vou andar. Eu sei como fazer essas trabalhos de piscante te matou. Eu sei que você quer mais. Você vai ganhar mais. Um amigo de nós, um cara chamado Ricky Roberts, vai pegar um pequeno hit para nós depois de hoje. Ele se juntou com um grupo de pessoas, e eles têm provenido de ser bastante resourceful. Eu ouvi que ele se mudou para o norte. Ele foi. O hit está indo em L.A. Então, quem te assustou tanto que você tem um surfer de convite para matar ele? O seguinte é o que acontece entre 7 e 8. Eu quero isso de volta para o CTU para análise agora. Destler. Michelle, eu vou te enviar um PDA que parece que está encryptado. Eu preciso saber o que está no lugar. Eu vou colocar Sean no lugar quando ele chegar. Isso é muito sensível para um rookie. Eu quero alguém outro no lugar. Eu treinado Sean. Ele pode fazer isso. E o vice-presidente Prescott vai estar em Los Angeles para os próximos três dias, onde ele esperava que alguma resolução para as disputas de trabalho. Ele vai ter sido realizado. Jack. Nós temos o ricin biotoxin, mas os armadilhos, eles estão perdidos. Ok, nós temos o ricin, isso é algo. Eu vou falar com a divisão sobre acompanhamento com os armadilhos. Não há mais mais que podemos fazer sobre isso agora. Tony, há algo mais. Nós encontrou a toda a crew morta em um dos cargos de carro. Qual é a ideia de quem deu CTU a tipão de raio do carro? Não. Tudo que sabemos é que foi ligado em um telefone por um telefone de quatro blocos de Los Angeles. Por que? O que você acha? Que isso não está terminando. CTU O'Brien. Eles estão planejando assassinar o vice-presidente. Por que você não me chamar em um telefone? Essa linha pode ser fechada. Não, eu não tenho a escolha. O banco que eu estou me engano bloqueou o telefone de telefone. Agora, escuta para mim. O vice-presidente está em Los Angeles, e eles estão planejando ter ele assassinado em algum momento hoje. Quando? Eu não sei. Você precisa me conectar com a Los Angeles CTU. Ok, espere. Chase, você está com a LACTU. Esse é Tony Almeida, especial agente em charge. Agente Almeida, meu nome é Chase Edmonds, DC CTU. Agora, eu só me engano que há um ataque de assassinato sobre o vice-presidente depois de hoje. Eu preciso de detalhes se nós vamos continuar com isso. Eu não tenho muitas detalhes. O que eu posso dizer é que um homem chamado Ricky Roberts é envolvido. Ele é de D.C., recentemente mudou para Los Angeles. Sean? Já está com ele. Ricky Roberts. Bauer. Jack, nós temos notificado de D.C. CTU. Há um ataque de assassinato no vice-presidente em algum momento em dia. Você não sabe quando? Não, mas temos um nome de alguém envolvido. Não é tão longe do seu atualizado. Eu vou colocar o seu informe agora. Robert Daniels? Parece que ele é relativamente novo para L.A., mas os conexões stemm de D.C. Eu vou deixar você saber o que eu encontrei. Eu tenho Agent Edmonds. Agent Edmonds? O que você descobriu? Nós temos um nome de D.C. Nós temos o nosso lead field agent checking it out agora. Obrigado, nós vamos saber como vai. Cuidado isso. Espera, é isso? Você vai me saber como vai? Sim. É em nossa mão agora. Chloe, você ainda está lá? Eu preciso de um voo para Los Angeles. Você não pode fazer isso. Sonia nunca vai concordar com isso. Eu vou lá, Sonia. Chase, o telefone está sendo fechado. Foda-se! Você precisa sair daqui. Eu vou enviar um choque. Me 20 minutos para descançar a base e levar todos. Você é louco? Você precisa esperar para backup. 20 minutos, Chloe. A pessoa vai ser procurado por Chase Edmonds. Essa é a prioridade de um. A pessoa vai ser procurado por um. Veja os c фильмos. Dois para destruir. 20 minutos a vez que o rechamento foi contrário. Em Gyro que ele está funcionando por um. Sabe que ele está funcionando por um avião. Ei! Stop right there! Put down your weapon. Forrest must have run sex after you. I'm hit. Oh! Hey! Oh! 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 Ei! Reinforça o Blue Sector. Take this! Eu estou aqui! Surrender! Ei! Reinforcements to Purple Sector! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Ei! 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 Tchau, tchau. 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 Perez, you down there? Where are you, Perez? Tchau. 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 Five minutes to breach the alert. Take this. What's going on? Tchau. 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 Hey! Tchau. Tchau. Aavasu. Tchau. Tchau. Hey! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? 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 Não sei, mas eu preciso saber antes de onde ele vai. O que é isso? 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 O que é isso?